Salve rapaziada, iniciar mais um vídeo com o canal, hoje vou estar na minha oficina de caminhão, estou ouvindo algumas coisas na platinete, um dia para trás a bateria dele estava piscando ali, eu pensei que a bateria tinha estourado, realmente ela estourou, mas acho que nós enxertando o caminhão, aí vai ficar enxertando o caminhão, aí o caminhão pode ter secado alguma coisa no alternador, acerta a carrega normal, mas o cara pode ter alguma coisa no alternador, aí vem cadeirar os pneus, calibrar pneus no cutinete, está conferindo o alinhamento, aí conferindo o alinhamento, que eu vou levar para o cara alinhar esse volante, isso aqui também estou adiando já, olha o freio aí, mandando um bom dia para o pessoal. É isso aí, quando está fazendo entrega ali, choveu, sai o freio aí, não retoquei, porque vai mexer com o trem de pneu agora, já já não retoca, senão os caras ficarem. Esprega tudo na roupa dele, a nova peita do GFM aí, vamos estar fazendo aí para, para estar vendendo, coxinho todo vermelho, fazendo entrega ontem debaixo de sol, debaixo de chuva, tremei tudo, está doido, faz parte, pegou um pimentão, famoso motoshapa né, o patinete está aí nos trinques, vamos tirar aí o resto da semana, depois que não tiver nada para fazer, se os meninos não tiver nada para fazer, que trabalham comigo ali, eu mando eles dar um grau no patinete né, abro o baú, tudo de novo esfregado, chassi, não bate produto não, só esfregado, produto é uma vez ou outra, quando está muito sujo por baixo, bate só por baixo, batendo baú nos alumínios nesses trens, nossa senhora, principalmente nesse baú, a gente não consegue, então é isso aí, vamos estar mexendo a moreira aqui, virando os pneus, calibrando pneus, levando no, para conferir o alinhamento, e mexendo a parte elétrica ali do alternador ali, do que está acontecendo, é, alô pessoal, é nóis, dá um filmado lá de fora, o pessoal está vendo aí, estamos aqui na Michelin, calibrando os pneus, os pneus, você calibra até esses tempos aqui para mim, viu? Passa esse aqui para lá, olha o freio assim, opa, dá um grau no corpo, que eu tinha já guardado lá e eu estou colocando para ficar andando, para não ficar sujando aqui, tal pá, né? Isso aí. Passa aqui a pneu de lá para cá e esse daqui para lá, aquele de lá foi o único que gastou esses tempos tudo, desde quando eu peguei o caminhão que eu resolvi ficar com ele para mim, eu troquei os pneus dele, tudo, coloquei tudo novo e peguei os usados dele e coloquei na, na VM, no 280. O problema não está no grau não, chuva, tudo sujo, vai ter que esfregar isso tudo na mão, olha aí. Puxa, o barco tudo sujo, chuva. Depois pneu tudo novo, agora fica fazendo entrega de densidade e atração, gasta muito, fica torcendo as esquinas. Esses aqui eu só ressolei, a primeira ressola para o Michelin. Se wants it! 6 É, eu quebrei meu suporte, vai no painel mesmo Dá uma olhadinha aqui pelo rumo, tá cheio de vizinho A draperação de Poucaim Tá cheio de vizinho Não sei vai, conservou Não sei Ficou Eu deben pensar que sales Que Mindinha Ele é um твоinho Michelin, agora voa ali no Caradox Caradox Isto Salvado! Isso aqui é vanguarda Ah! Queria estar mandando um... Um abraço aí pro meu amigo aí Ratão GFM Ô meu Drô! Ratão GFM é um canal dele no YouTube ali O canal dele é da Cava GFM aí É só um canal no YouTube ali O canal dele é o Chilé Fala a pena dar um pulo lá em ponto de vista Bota no canal dele aí no site aí pra galera aí tá? Tá na correria lá Cara... É um super engraçado Já eu sou um cara mais sério Aí eu não Eu boto o babu pra gemer mesmo O negócio de telefone tá dando reflex Cara toda vermelha É... Veio aquele... Feriado ali que aconteceu lá em São Paulo aí Tem uns lá tirando sarra ali Mas o coração tá doendo Porque... Os que é patrão vai sentir no bolo E quem é funcionário também vai sentir Porque é ferramenta dos trabalhos Do dia a dia a dia ali pra dentro de casa As vezes um anjo ali tá até tirando sarra ali Mas não tá pensando nisso Tem uns que leva na esportiva na brincadeira E aí Ó meu tronco Ó o boneco aí Carga pesada ó Manda um abraço pessoal aí no Youtube aí ó E aí? Aí ó Dá um pulando no Instagram da carga pesada lá ó Alô? Parar ali pra conferir o alinhamento ali Depois nós tal É não garota Deu ruim Achei Falei ver ali como é que vai ser o Moílio Bora ali Cristiano olhar o treino alternado do patinete ali Olha o William Pode virar de cambota lá O William é o cara que faz as mágicas ali pro patinete ali ó Olha um salvo pessoal aí William Um salvo aí Aí ó O William tá 5 dias que tá com essa camisa aí Porque não usa mais as do JPE não Tadinho Famoso toalha seca Tamo aqui na nae faz o Dar o grau no patinete aqui ó O Anderson lá o pintor O William faz a O William é bicicleteiro Ele faz as jaiocas do O caminhão que arruma tudo pra mim Lameira, descarga É Solda o trem, tira Fez a caixapinha ali atrás Pé e bocão Uma Bolsa de ar na gabine Ele que desmonta o patinete tudo e monta Quase não gosta Voltinho no quarteirão toda hora também Olhe Olha Olha Ah Pega a rodovia aqui pra testar o caminhão Olha é uma merda Pelo que eu vi o volante ainda ficou um pouquinho torto pra direita Estante de caminhão bitruque é complicado ali na média Pouquinha coisa mas pouco Aproveitar e botar um pulinho ali na loja de afirma Pra tá filmando o pessoal ver Mais tarde é só chuva Não sei pro meu nada até Tá um pulinho ali na loja de afirma ali pro pessoal Tá vendo ali de novo Não? Não É pessoal estamos aqui na loja de afirma aqui Vou apresentar pra vocês a Mariana ali Olha a Mariana aí Vendedora da loja Ela responde o pessoal Só pegar aqui não As coiseiras aí Carteirinha de adesivo Bolha de frio Bandeira Camisa da bandeira Toca Camisa de criança Cheirinho Chapéu Plaquinha Bolsinha Toca Do Chaves Gambiarra que eu botou aqui pra vender Boné Bonézão aí Bandeira Bandeira Camisa de carros Camisa de caminhão Brasão Seguindo com a raça Bandeira Camisa de talhada Camisa de catinete Isso aí Instagram loja de fm www.lojagfm.com.br Bandeira de lona Olha o provador como é que é Aí sim www.lojagfm.com.br Acessa lá pra vocês verem Vida na cara Tá bom Pega o enrolado aí Ops Aí ó Tá vendo Faz três cargas Três cargas Agora eu faço Tô pagando A falta dos botinhos Agora mesmo falei Foi gambiarra né Botinho em um ano de garantia Aí ó Cem reais é normal 140 Couture Aí sim Falou pessoal Isso aí Acesse o site aí Da loja fm .com.br E o Instagram da loja Falou Abraço Tudo de bom .com.br Além do outro .com.br 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 Salí Aparteio .com.br 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 Música Vai e sai junto com ele agora Eu passo quebra-mola e desfilando né meu pai Não pulo igual você não Salvar né Salve rapaziada Finalizar aí mais um vídeo pro canal aí Hoje a gente tava aí De rolar na patinete aí nas oficinas aí Resolvendo alguns pipinozinhos né Coisa simples É Pensei que talvez poderia ser Coisa até mais séria que era a pista aqui Que poderia ser Alternador do caminhão Mas Era só o chicote Pensei que poderia ser Alternador porque a bateria tinha estourado A gente tava enxertando o caminhão de vez em quando A gente tinha quebrado algum fio do O alternador do caminhão né Mas é isso aí Quem gostou do vídeo aí compartilha Se inscreva no canal E deixa seu like Falou pessoal Já já tem vídeo novo Pessoal O Freire lá Mandando abraço pra todo mundo aí Meio igual um pimentão meu véio Carregar caminhão debaixo de sol e chuva Dá nisso aí Faz parte Tamo junto Pessoal Mandando abraço Bom dia Boa Boa Boas